Amigos do portal Jornal da Cidade de Quatro Horas, estamos de volta ao Mocente Floriano e hoje é dia de alegria, é dia da coordenação e todos que fazem a Mocente Floriano receber a PM, Polícia Militar, no comando do Tenente Coronel Inácio do Barros, que gentilmente firmou uma parceria, ou seja, uma campanha de doação de sangue com a Mocente Floriano. E a Leomara fala desse momento tão especial para todos que fazem a Mocente Floriano. É como você bem disse, é um momento realmente bem especial, a gente vive um período de muita dificuldade e hoje estamos aqui com os alunos do curso de formação da PM, é uma ação que acontece em Floriano, Parmaíba, Picos e Terezina simultaneamente, e a gente só tem a agradecer nessa parceria forte e com certeza vamos ajudar a aumentar nosso estoque e consequentemente salvar mais vidas, que é nosso maior objetivo. Estamos aguardando também uma caravana que está vindo em São Francisco do Maranhão para nos ajudar a reforçar o nosso estoque. Mês que vem, fevereiro, está chegando aí carnaval e a gente também tem essa preocupação de ter um estoque que dê para atender todas as necessidades. Em receber esses novos homens da Polícia Militar que estão ingressando na PM do 3º Batalhão, para todos que fazem a Mocente, é um momento de muita alegria. É gratidão, né, a palavra, porque, como eu disse anteriormente, é um período difícil, né, Mocente, não só do Gordano, mas do Piauí e também do Brasil e a gente conta com esse reforço, né, literalmente, para nos ajudar. Porque, a todo instante, a todo momento, os filhos de sangue chegam até a Mocente e, sem o doador, a gente não consegue realizar essa missão, né, que é difícil, mas que é tão gratificante que é salvar eles. O pessoal de São Francisco que está vindo aí também, eles entraram em contato com a Mocente, eles mesmos estão vindo aí, eles mesmos se ofereceram a via-cidade e fazer esse momento tão especial? Exatamente, a vizinha cidade aqui de São Francisco do Maranhão, né, do estado do Maranhão, também sensibilizados com a nossa causa, a Secretaria de Saúde da cidade fez essa ação e, daqui a pouco, estão chegando aqui algumas pessoas da cidade de São Francisco do Maranhão também para fazer doação aqui na Mocente. Nesse primeiro momento, como é que está a movimentação? Porque eu estava vendo também a autoestima desses jovens guerreiros que estão nesse momento, para eles, é um momento também de felicidade para eles, que estão ingressando na Polícia Militar, no estado do Piauí, especialmente no terceiro batalhão. Como é que está vendo a autoestima? Deseja bater um papo, conversou com eles aí, motivando, né, a continuarem fazendo essas doações? A gente é exatamente uma jovem, né, uma turma muito boa, são os nossos futuros e doadores, né, pela idade, que são minhas e moças jovens. E a gente também já conversou, já deu um recadinho que homem pode fazer doação até quatro vezes no ano, as mulheres três vezes no ano, os homens de dois em dois meses e as mulheres de três em três meses, que eles não deixam de fazer esse ato de solidário, né, que continuem voltando, tanto ao Hemocentro Floriano e a outros Hemocentros também, e fazendo esse gesto de amor. Então, hoje, promete, durante todo o dia, essa movimentação, né? E esperamos que essa animação aqui, né, esse número de pessoas, não seja só hoje, que as pessoas também que estão nos vendo, que estão em boa cidade de saúde, tanto aqui de Floriano, quanto das cidades vizinhas, que também veem o Hemocentro e nos ajudem a continuar nessa missão, que é bonita, mas é difícil, que é de continuar salvando vidas, né? Tá, então, é uma boa campanilha. Obrigada. Ela é uma área, ela aqui é coordenadora, a gente vai mostrar agora ao pessoal, isso aqui está fazendo já aí o cadastro, né, para que possa passar pela triagem. Eles aqui estão aguardando, né, a triagem, já com documento em mão, todos aqui já aguardando a triagem. São nove homens, nove, os homens que vão compor o terceiro batalhão de Floriano, já estão fazendo esse gesto solidário aqui no Hemocentro de Floriano. Tá pronto, meu irmão, para doar aí? Sim, senhor. Seu nome? Emy Vargas. Também, fala um pouquinho dessa experiência, desse momento especial que eu digo, vocês estão, assim, entrando no terceiro batalhão de polícia militar do Piauí. Eu acho importante a doação do sangue, né, contribuir, salvar vidas e é muito importante estar contribuindo aí, fazendo a minha parte, né? Então, são jovens, Florianos, idiomas, pessoal, tudo legal aí, né? Tudo bacana? Sim, tudo na parte. Mais por aqui, todo mundo aqui aguardando, já fizeram a triagem, né? E aqui estão os que já doaram, né? Bom dia, gente. Bom dia. Doaram direitinho aí? Sim. Então, vão continuar sendo doadores? Sim, senhor. Muito bem. É, meu, bom dia. Bom dia. Nesse momento, eu vi o Hemocentro de Floriano, junto com seus companheiros, vocês agora estão, em breve, assumindo aí já a fada do terceiro batalhão da polícia militar do Piauí. E já entra fazendo uns gestos solidários como isso, é importante. Sim, senhor, é muito importante a doação de sangue, principalmente para essas épocas que vão ter eventos festivos, como o Carnaval, e possivelmente muitos precisarão de sangue. E a doação voluntária, nessa ação social promovida pelo terceiro batalhão, vai ajudar muito para o repouso de rodo de sangue daqui do Hemocentro aqui de Floriano. É, Figueiredo, e esse momento, para vocês também que estão ingressando na polícia militar, isso, essa ideia de ser um policial, isso já vem do índice de cada um de vocês, ou alguém motiva vocês a tomar uma decisão como essa? Sim, falar ingresso na carreira policial, já vinha já com o Instituto, muitos de nós já tem a vocação para ser policial, e com esse concurso aí, nós conseguimos ingressar para o uso de formação, fé em Deus, daqui a seis meses, até julho, 27 de julho, nós estaremos formados, e compondo aí o terceiro batalhão aqui. Agora, duas missões, né? Uma de atender a população, com a FADA, Polícia Militar, e outra missão de se tornar um doador, voluntário, ajudando os salvavidas. Sim, senhor. Nós vamos continuar doando a cada três meses, ou com campanhas, como estão sendo feitas agora, ou mesmo vindo voluntariamente, vindo até aqui do ar saindo, depois que passar o interstício, que são de três meses. Então, parabéns aí pela iniciativa, tá? Obrigado, senhor. Gerson, vocês que doaram aí, parabéns, viu? Obrigado. A gente é o terceiro batalhão aqui, os mais recentes militares de nosso comando, e a gente tem um prazer em divulgar, e mostrar as coisas boas também, né? O J.C. 24 horas acompanha direitinho aqui. O pessoal, a gente passou todo o procedimento, ali veio do cadastro, depois a triagem, e agora já estão aqui doando. Ali já teve os que doaram, então esse é um trabalho muito bacana que a Polícia Militar está fazendo para ajudar a salvar vidas, e também já trazendo novos policiais jovens que vão aí se capacitar para se tornar um policial e defender a população do Floriano através do terceiro batalhão da Polícia Militar de Floriano. Leomara, seus agradecimentos nesse momento? Primeiramente, adeus, né? Por o momento que a gente está vivendo hoje, ao comando da Polícia Militar de Fiauí, aqui, Floriano, na prisão também do Coronel Nau, e que mais ações como essas possam ser feitas para que nos ajude a continuar enviando sangue para as pessoas que cresçam. Porque, como eu disse, sem doador, a gente não consegue realizar esse trabalho. Então, a gente pede a grupos de amigos, instituições que queiram firmar para ser bem conosco, e também venham ao Hemocentro e nos ajude a continuar mantendo o nosso choque e atendendo as pessoas que precisam do nosso corpo de sangue. Hemocentro de Floriano, Carlos de Rampo, JC, 24 horas, com você.